Na última sexta-feira. Eu acho que nós precisamos de um parecer, saber o que está acontecendo realmente, para depois eles tomarem uma medida drástica. Mas não, eles estão fazendo tudo por debaixo do pano. Olha, de acordo com a Prefeitura, o não pagamento, aliás, o pagamento integral dos salários que está acumulado em mais de um milhão e meio de reais, deve ser efetuado nesta quinta-feira, só que o sindicato já avisou, né? Se o dinheiro não for pago, os grevistas vão continuar paralisados, só voltarão ao trabalho após a confirmação desse recebimento. Só vão voltar ao trabalho após a receberem os salários atrasados. Olha, mais do que digno, né? Afinal de contas, o trabalhador não aguenta ficar sem receber, ué. O camarada tem conta para pagar, vê as suas contas vencendo, você não consegue honrar. Seu nome vai para o sistema de proteção ao crédito. E aí, meu camarada? E aí, meu camarada? Ah, faça-me o favor, hein? Pode vir comigo aqui. Em Itu, o protesto que começou pacífico ontem, terminou com vandalismo e tumulto na cidade. O Felipe Pereira tem as informações para a gente. Ô, Felipe Pereira, porque é o seguinte, ontem nós mostramos aqui, na tela da Band, que o protesto lá em Itu, aliás, um protesto por falta d'água, por conta da crise hídrica. Ele seguia pacífico, as pessoas protestando, reivindicando os seus direitos. Mas, de repente, mais para o fim do protesto, houve problema, hein, Felipe? Pois é, Rodrigo, mais uma vez, né? O protesto lá em Itu, que começou pacífico, aí cerca de 400 pessoas começaram o ato lá na prefeitura, no Paço Municipal, com faixas, com cartazes. A Karina Rica, inclusive, trouxe essa informação para a gente aqui durante o programa. Lá estava super tranquilo. A gente está vendo aí as imagens, apenas a gritaria, né? O normal de uma manifestação pacífica. Só que depois, aí começou um tumulto. Um grupo de vândalos tentou forçar o portão do condomínio onde mora o prefeito, Antônio Tuíze, mas não conseguiu. A polícia militar, inclusive, em peso lá nessa manifestação, fez aí todo um trabalho para evitar que problemas pudessem acontecer. Só que aí não teve muito jeito. A gente está vendo aí as imagens. Duas caçambas de lixo foram queimadas, né, pelos manifestantes. Os manifestantes chegaram a interromper algumas avenidas ali da cidade de Itu. Inclusive, interromperam a rodovia que liga Itu a Jundiaí, para justamente fazer esse protesto. Aí a gente está vendo a entrada do condomínio ali, onde mora o prefeito. Eles tentaram forçar a entrada, mas não conseguiram. E eles foram caminhando pela cidade inteira, praticamente, viu, Rodrigo? Ficavam 10 minutos em um ponto, 5 minutos em outro, e continuavam a caminhada bloqueando os principais trechos ali para o motorista e para o morador de Itu. Atearam fogo em cavaletes políticos também. Atearam fogo em algumas outras... Alguns outros caitazes de propaganda, coisas do tipo. Ali na região central, o comércio baixou as portas justamente por medo. Duas pessoas foram detidas e levadas à delegacia, viu, Rodrigo? É, e a polícia se antecipou dessa vez, né? Antes que a situação fugisse ao controle, já fez ali a contenção desses manifestantes. E aí, atia fogo no lixo. Ato de vandalismo já não tem nada a ver com a pauta legítima, né, do cidadão que é reivindicar a questão da água e o melhor tratamento para essa população que, desde fevereiro, sofre com o racionamento de água. Vandalismo nada tem a ver com a reivindicação legítima. Essa é a realidade, essa é a realidade. Ô Felipe Pereira, quantos detidos? Dois detidos. Dois, dois detidos? Dois detidos. Eles foram levados para a delegacia, prestaram esclarecimentos e depois foram liberados. Sabe qual que é o problema, ô Felipe Pereira? É que essas cenas que a gente está vendo aí certamente vão se repetir. O que, infelizmente, infelizmente, o que a gente continua vendo lá na cidade de Itu é uma situação de calamidade, pelo menos no ponto de vista do cidadão. A prefeitura não quer assumir a calamidade pública. Diz que não tem ainda dados, não tem condições, não tem características, né, de uma calamidade pública. Agora, situação calamitosa, situação de calamidade por parte do cidadão que tem ficado dias sem água e quando essa água chega é uma água que não resolve e não serve para nada, hein, Felipe Pereira? Pois é, alguns paradores chegaram a dizer que ficaram quase duas semanas inteiras, até três semanas inteiras sem água. O secretário lá de Itu, que tem falado com a imprensa a respeito disso, o prefeito ainda não conversou com a imprensa oficialmente sobre esse caso, disse justamente isso, que Itu não se enquadra numa condição de calamidade pública, porque aí precisaria afetar escolas, afetar hospitais. O secretário considera que os caminhões pipa, os 44 caminhões pipa que abastecem a cidade, tem ajudado, contribuído a evitar que Itu entre na calamidade pública, apesar do reservatório estar quase 0%. Faça-me o favor, hein, Felipe Pereira ao vivo aqui na frente, vem comigo aqui. Susto em Sumaré, uma tentativa de assalto a um banco apavorou os moradores ontem, foi em pleno horário de fechamento, em mais uma ação, né, porque não é a primeira do tipo registrada por aqui, não. Os bandidos chegaram, queriam levar o dinheiro, houve troca de tiros, Fernanda Marion é quem conta pra gente, a reportagem tá aqui, ó. Olho na notícia. Eram pelo menos oito homens fortemente armados que tentaram roubar esta agência bancária que fica em uma área movimentada do bairro Matão, em Sumaré. Os bandidos foram audaciosos, agiram em plena luz do dia no horário de fechamento do banco. A ação assustou quem trabalha por aqui. Nós estávamos em reunião quando começou o tiroteio. Aí meu sócio que estava inclusive de frente pra janela, ele acabou vendo os assaltantes encapuzados, bem armados e dando tiro a esmo. Fiquei sabendo que a Fiorino veio com os caras dentro, abriu as portas, mas foi atirado na aventura. Apenas um criminoso entrou no banco. Ele tentou quebrar o vidro que separa os caixas eletrônicos da agência, mas não conseguiu. Quando o bandido saiu, foi surpreendido pela polícia militar. E foi aí que o tiroteio começou. A polícia militar estava em patrulhamento pela avenida Emílio Bosco, tendo em vista que é uma região comercial, onde temos vários comércios, vários bancos. E durante esse patrulhamento, os policiais avistaram alguns indivíduos na posse de arma longa. Uma das viaturas da polícia militar foi atingida por causa da troca de tiros. Há marcas de mais de 10 disparos no veículo, inclusive um no banco do motorista. Por pouco, um policial não ficou ferido. Clientes estavam dentro da agência quando os criminosos chegaram. Houve correria e desespero. Uma das preocupações da PM era não acertar ninguém que passava pelo local. Os policiais solicitaram na rede, rádio nossa, apoio para demais viaturas. Eles desembarcaram da viatura e, abrigados, efetuaram os disparos, tomando as devidas cautelas devido à quantidade de pessoas aqui no local. Apenas um criminoso foi preso. Ele é de Sumaré e acabou ferido por um disparo que acertou o braço direito de raspão. O restante da quadrilha fugiu sem levar nada. Os carros utilizados por eles foram abandonados duas ruas para baixo do banco. O veículo branco foi roubado no domingo em Campinas. Já o outro estava com placas de um terceiro automóvel e que foram roubadas ontem em Sumaré. Por causa do crime, os comércios fecharam as portas. A população acompanhou o trabalho da polícia e lembrou que esta foi mais uma vez que a agência foi alvo de bandidos. Já foi a terceira vez, já. Uma vez, nós veio sacar aqui e não tinha, né? Foi para vocês tirarem Pauline. A insegurança acompanha quem trabalha na região. A gente começa a repensar um pouco a vida, né? Você não tem insegurança mais. É uma realidade que antes a gente só via na TV. Agora a gente vive ela no dia a dia. E a gente começa a se pensar até quando isso vai durar e o que a gente pode fazer para melhorar essa situação. A ação foi muito parecida ao roubo de um banco no Jardim Amanda, em Hortolândia, no começo do mês. Na ocasião, os bandidos quebraram o vidro da agência e renderam os funcionários que faziam o fechamento do dia. Eles também estavam fortemente armados e fugiram depois de pegarem os malotes dos caixas eletrônicos. Os carros utilizados pela quadrilha foram abandonados bem próximo ao local do crime. Ainda é cedo para afirmar que os roubos foram praticados pelos mesmos criminosos. Entretanto, o modo de ação deles foi parecido. É, parece que eles usam uma marreta, não é isso? Aí chega lá na agência, quebra o vidro que separa a entrada da agência dos caixas eletrônicos e vão na cara dura para roubar, velho. Vão na cara dura para roubar. Você vê a ousadia do criminoso, velho. A ousadia do criminoso. Exatamente o que aconteceu em Hortolândia agora, na cidade de Sumarém, em pleno final da tarde, em pleno fechamento da agência bancária. Deus do céu, que coisa. Movimentação que assustou os moradores ali da região. Pode vir comigo aqui. O setor de homicídios e proteção à pessoa de Campinas investiga um duplo homicídio, é isso? Um duplo homicídio registrado aqui na cidade. O Edson Silva está ao vivo comigo, vai trazer mais detalhes. Acho que foi na área do Santa Lúcia. Deixa eu ver aí as imagens, a polícia no local. Homens do SHPP também presentes. O Edson Silva, um duplo homicídio, um caso para ser esclarecido pela polícia, hein, Edson? Exatamente, Rodrigo. Uma boa tarde. Um duplo homicídio aí e já foi registrado como homicídios qualificados, já que há características aí de que as vítimas foram executadas com tiros na cabeça. O caso aconteceu na casa 46 da rua Embarque, Samia Tarur. Ali ficou em dúvida ali em relação à Santa Lúcia, mas segundo a polícia, o bairro é o Jardim Eda, inclusive próximo aonde era o antigo 6º Distrito Policial de Campinas. Ali o comerciante Willenberg Dias Lacerda, de 59 anos, ele que morava sozinho, só que ele foi assassinado juntamente com outro rapaz lá, um vizinho dele, morava ali a 800 metros dessa casa. O vizinho Daniel Marques, de 22 anos, Daniel Marques dos Santos, também ambos encontrados ali, segundo a polícia, num dos quartos da casa, com tiros na cabeça, cada qual deles com dois tiros na nuca. O comerciante tinha um tiro ainda na testa e esse rapaz de 22 anos, tiros também próximos da orelha, segundo as informações da polícia. Olha, é um caso que inicialmente foi registrado como homicídio, agora, Edson Silva, me parece que alguns objetos sumiram ali da casa, foi dado falta alguma coisa ali. Não sei não se de repente não vai se caracterizar como mais um latrocínio, hein, Edson Silva? Exatamente, Rodrigo, esse é um ponto que a polícia está investigando, já que alguns vizinhos, alguns parentes das vítimas, né, comentaram que o comerciante morava sozinho, mas notaram a falta ali de alguns objetos na casa. E, inclusive, um detalhe que a polícia está investigando é que o comerciante, ele tinha um bar bem próximo ali da casa dele, ele fechava esse bar aí no final da noite e costumava se reunir, conversar com os amigos dentro da casa. E ele tinha o hábito de manter a casa aberta, com o portão aberto, portas abertas, até tarde da noite. E esse crime, segundo a polícia recebeu aí as primeiras informações, seria ocorrido justamente ontem à noite, vizinhos ali ouviram alguns disparos, alguns disparos até que foram, na palavra, assim, testemunhas, abafados. E depois a polícia entraria hoje na casa, né, pela manhã e encontraram ali um travesseiro, uma almofada com os disparos que os criminosos devem, o criminoso, né, deve ter usado ali para abafar os tiros. E hoje de manhã, exatamente, a casa estava aberta, o vizinho foi lá chamar o comerciante e encontrou, deparou com essa cena, as duas pessoas assassinadas aí na casa, Rodrigo. Edson Silva falando ao vivo aqui no Brasil, gente, para Campinas e região. Olha, deixa eu ver essas imagens aí, mostrando aqueles adolescentes, um de 12 anos, 12 anos, outro de 17, eles são socorritos.